Olá pessoal, então tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem-vindos de volta ao meu canal Pessoal, eu fiz esse cabelo pela primeira vez há uns 5 ou 6 meses atrás, aqui no canal tem um tutorial desse cabelo E quando ela veio fazer há 6 meses atrás, pela primeira vez, ela me disse que o cabelo dela tinha caído muito nos meses anteriores Tinha parado um pouco, mas que tinha caído muito, muito mesmo E olha aqui como tá, dá pra ver ali que os fios escuros, eles terminam antes de chegar no final do cabelo Ou seja, ele termina antes de chegar na cadeira e o cabelo dela termina em pontas loiras Pessoal, isso não foi quebra não, isso foi porque eu selecionei uma técnica pra proteger esses fios que tinha caído e que tava crescendo Então eles não foram descoloridos, foi descolorido só os cabelos que estavam inteiros, ou seja, os fios inteiros E eu usei pra fazer isso aquela técnica Artouch com secador Se você ainda não assistiu nenhum tutorial com essa técnica, depois que você assistir esse vídeo Você clica no primeiro link do box de informação ou no card no final do vídeo Que eu também vou deixar lá no final do vídeo pra você assistir Vai ter um secador assim assoprando a mecha, você vai ver que é o primeiro tutorial desse cabelo aqui no canal Tem franja iluminada, tem tudo, ficou lindo o cabelo dela nesse dia com a técnica Artouch Bom, eu vou fazer a aplicação agora das mechas na nuca e assim que eu terminar Eu já venho mostrar o próximo passo pra vocês Então fica aí com o vídeo, assiste aí, olha a aplicação Aplicou o produto Pessoal, eu tô usando aquele pó descolorante que eu usei no último vídeo que eu postei aqui no canal Então eu tenho muito a agradecer, vocês realmente fizeram acontecer O vídeo já chegou a 10 mil visualizações e era disso que eu tava falando, gente Olha, não precisa muito de muito esforço, já chegamos a 10 mil, tem dois dias que eu postei Olha, eu agradeço a todo mundo que deixou o like, compartilhou Faz isso com esse tutorial também aqui, me ajuda Compartilha ele com suas melhores amigas Manda pelo Whatsapp ou manda diretamente pelo Facebook também, né, pelo Messenger Ou posta no History, você pode partilhar no seu History Tanto do Facebook quanto do Whatsapp Você pode partilhar diretamente no seu Facebook Isso vai me ajudar muito, muito mesmo O canal, né, e vai ajudar outras pessoas que estão querendo se profissionalizar E, né, vai poder assistir aí um tutorial, vai facilitar pra elas E eu tô aqui pra ajudar, eu faço tutoriais pra ajudar as pessoas também, né Então, me ajuda a ajudar os outros, compartilha Pessoal, olha, com o primeiro, com o cabo do pente, faz ali a primeira dobra Aí faz a aplicação do produto Um dedo longe da raiz, com o pincel na horizontal Depois é só virar o pincel na vertical e aproximar Aproximar ali da raiz dela Ó, bom, bem costurado Aí, pessoal, é... Termina a aplicação Eu estou usando o mesmo pó descolorante Que eu usei no último tutorial aqui no canal Com o Oxi Volume 20 Então, se você não assistiu ainda o último tutorial Vai ser o segundo link É... no box de informação É só clicar Que você vai lá ver o último tutorial que eu postei aqui no canal Foi feito com pó que abre menos tons Com o Oxi Volume 20 também E esse pó que eu estou usando é sem amônia Pra cabelos alisados Agora eu não tenho certeza se é pra cabelo alisado com Guardina, sódio Não tenho certeza, pessoal Fecha o papel Bom, é isso Vou concluir a nuca dela E já venho aqui mostrar o próximo passo pra vocês E já venho aqui 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto